Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal da Mulher Que Ama Livres e estou aqui então para vos dar 10 motivos para lerem um livro que eu gostei imenso que é o Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Este livro foi escrito em 1890 e é o único romance deste autor. O primeiro motivo é o facto de ele pertencer aos mil e um livros para ler antes de morrer. É um motivo pouco relevante, para mim foi, mas quem sabe que desperte a atenção de alguém. O segundo motivo é o enredo. O enredo é bastante criativo, diferente, original e muito interessante. Este livro foi considerado uma obra-prima da literatura inglesa. Uma obra-prima. Quarto motivo. A beleza e a arte estão bastante presentes neste romance. Eu gosto imenso de ler sobre outras artes e o facto de escrever sobre pintura e esta história andar à volta da pintura, das artes plásticas, interessou-me bastante. O sexto motivo é a escrita incrível deste autor. Eu fiquei logo rendida nas primeiras páginas. Adorei, adorei, adorei. O sexto motivo é um personagem muito especial que vamos encontrar ao longo do livro, que é o Harry, o amigo de Dorian Gray. Ele é muito especial porque tem filosofia de vida bastante diferente, vai dando conselhos muito, muito úteis a ele e tem uma personalidade extravagante, diferente do habitual e é um personagem muito, muito, muito interessante. Vão gostar de conhecê-lo. O sexto motivo é o encontro que nós vamos ter com citações, frases, conselhos que mesmo hoje em dia ainda ouvimos. Eu vou-vos dar dois exemplos e vejam lá se vocês nunca ouviram isto. Primeiro exemplo. A única diferença entre um capricho e uma paixão para toda a vida é que o capricho dura um pouco mais. Eu ouvi várias vezes isto. Não fazia ideia, pertencia a este romance e foi bom encontrá-las. Oitavo motivo. Este é um romance bastante empolgante e tem uma leitura, nós fazemos uma leitura bastante fluida. Dá vontade, vontade e vontade de saber o que é que vai acontecer. A Dorian Gray. Penúltimo motivo. O humor corrosivo, inteligente de Oscar Wilde. Aquilo que ele transportou para os personagens, aquilo que ele pensava de certos assuntos e transmitiu através dos próprios personagens. Eu diverti-me também com este romance. Tem passagens que me fizeram sorrir e achei muito bom o humor utilizado no romance. Por último, o final. O final é surpreendente, é muito bom e traz consigo uma mensagem forte. Uma mensagem que nos faz pensar, refletir, que ainda é bastante atual nos dias de hoje e que nos deixa assim umas perguntas. A mim deixou-me que foi. Até onde vale a pena viver de aparências e até onde vale a pena vender a nossa alma em troco de futilidade e coisas insignificantes. É muito interessante. Espero que com estes 10 motivos vos tenha conseguido captar a atenção para este romance. Quem não leu, deveria ler. Tem motivos suficientes para isso. E quem já leu, espero que tenham gostado destes motivos. Faltam alguns, por favor, deixem comentários. O que é que acharam do romance ou o que é que pensam sobre ele. Acho que é um dos romances e acho que vou exagerar, mas mesmo assim vou arriscar. Acho que é impossível não gostar deste livro. Sério. Um beijinho e boas leituras.